Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas máquinas do RockHound, tentar processar alguma coisa e tentar evoluir nesse mod que é pra lá de complexo. Bora jogar? Bom galera, como vocês viram, eu tô com esse capacete aqui que eu não sei que desgraça é essa aqui, mano. Ah, tem hora que ele aparece, tem hora que ele não aparece. Eu não sei, o que que é isso aqui? Boy of Silence, nossa! Que capacete esquisito, velho. Não! Vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui é melhor. Ah, esse aqui é o chapéuzinho, esse aqui eu gosto, esse aqui eu curti, mano. Nossa! Vamos lá, galera, a gente vai dar continuidade aqui às nossas máquinas do RockHound, certo? Lembrando que a gente fez aqui nossa receitinha, né? Todas as receitas que a gente tinha aqui pra fazer, certo? Esse cara aqui tá consumindo energia, energia para caramba. Beleza? Agora vamos continuar fazendo aqui, cara. Eu tava dando uma olhada nesse mod, cara, é muito, muito complexo. Muito complexo. Eu tô apanhando feio pra esse cara. Tá, aqui o que tá falando, basicamente, é pra gente ver o que a gente quer, tá ligado? Não tem o porquê a gente correr atrás desses zingotes. Só pelo prazer de fazer as máquinas mesmo. Tá ligado? Não tem, cadê? Não tem um veículo, não tem uma armadura, não tem uma espada mega poderosa. Não tem o porquê a gente, sabe, avançar nesse mod pra conseguir esses minérios. Sendo que depois a gente não vai fazer nada com eles. Fazer bloco. Você acha que eu vou fazer tudo isso por causa de um bloco verde desse aqui? Mano, esses caras tão ficando loucos. Eu vou fazer pra poder aprender um pouco, né, do mod e pra mostrar pra vocês como é que é. Mas a recompensa do mod é bem baixa, bem zero, tá ligado? O grande barato desse mod é fazer os ativites, mas eu não quero não, cara. Como se fosse um HQM, sabe? Não, 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 não. Bom, então vamos fazer as máquinas, vamos ver como que elas funcionam, vamos ver, né, cara. No mês de conversa a gente vai fazer uma pump, velho. Vamos lá, vamos tentar fazer essa pump aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Tem aqui as coisas, né. Vamos pegar algumas coisas aqui. Não, mas não é... É... Não, é isso aí mesmo. Ah, é, essa barra mesmo. Única coisa boa desse mod, a única coisa boa não, assim, uma coisa boa desse mod é que todas as receitas geram sempre mais, ó. Obrigado, é bem econômico esse mod. Isso é bom. Mais simples, tranquilo. E agora a gente vai conseguir nossa pump. Ups. Tem essas duas barras aqui. Ali, ó. Deixa eu até abrir o buraco. O ruim é isso, galera. É craft pra caramba, velho. Monstro, velho. Monstro. Deixa eu colocar aqui. Pra colocar ela, a gente quebra. Eu acho que não precisa ser tão alto assim, né. Mas vamos fazer. Vou pegar mais uma água ali. Aí, pronto. Agora, se eu não me engano, é só colocar uma lever aqui. Que ela deve funcionar. Vamos ver se é só isso aí mesmo. Aí. Ó. Tá pegando a pump. Tá pegando aqui um pouquinho d'água. Ela bombeia a água do chão pras máquinas. É simplesmente isso, tá. A gente precisava fazer uma dessa aí. Porque o próximo cara que a gente vai fazer, esse cara aqui, ele vai usar essa água. Só que eu não sei como é que usa esse cara aqui ainda. Certo. A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer o sulfuric. O sulfuric acid. A gente vai ter que fazer esse cara aqui, ó. Não, ele não precisa de ter o... Esse cara aqui, ó. Server. Pra poder setar a... A receita que a gente quer, né. Se eu não me engano, é só colocar o mesmo aí e já era. Né. Esse cara tem energia? Tem energia pra caramba. Vamos lá. Fazer o sulfuric. Esse sulfuric aqui, cara. A gente vai fazer o que com ele? A gente vai levar ele pro lab oven. Ou a gente pode fazer gunpowder também. Como se eu quisesse fazer gunpowder com isso aqui, né. Esse aqui, crack de charcoal. É o charcoal destruído aqui, ó. Por essa máquina aqui, ó. Vamos lá. Lab blender. Beleza. Vamos lá. A gente precisa da lab oven. É isso mesmo que a gente precisa? Beleza, galera. Vamos aqui fazer esse bloquinho. Pronto. E eu acho que a gente já tem nossa máquina aqui. Lab oven. Ela vai ter que receber água. Ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui. O que é a tomada disso? Ixi, a tomada tá em cima, velho. O amarelo, se não me engano, é que entra e o laranja é que sai. Na verdade, é o azul que entra. O amarelo é uma tomada whatever. Ela pode tanto sair como entrar. Se eu não me engano, é isso. E vai vir energia dali. Ah, vamos ter que fazer essas outras máquinas aqui, ó. Server. Beleza. O server vai no separador. O server vai no separador. Bicho, o server vai no separador, velho. É, não é que não. O server vai no separador. Tá bom. Beleza. Vamos ver. Esse aqui é power station, né? Fazer uma power station também. E agora falta só fazer os dois tanques, galera. O fluid, outpost e fluid system. Só fazer os dois tanques. Na verdade, os dois foi fácil. Esse aqui eu vou colocar. Deixa eu ver com aqueles conexões deles. Azul é entrada. Os dois são assim? Calma aí que tem alguma coisa errada. Entra aqui e sai por aqui. Então... Esse cara faz assim, né? Vai entrar água nele, né? E esse cara... Faz assim e vai entrar... O fluido que vai ser separado aqui dentro. Meio! Pelo que eu vi, a gente coloca o... O sulfuro aqui. Ele vai separar em sulfuro e ácido. Né? E só isso mesmo que ele vai fazer? A gente vai ter que fazer outra máquina dessa, galera. Exatamente. Outra máquina dessa daí. Bom, galera. Até que, enfim, eu consegui, certo? Finalizar esse vídeo. Bom, vou contar a história pra vocês. A gente... Eu tô há três dias tentando finalizar esse vídeo. E só agora eu consegui resolver o problema dessa bendita máquina aqui, ó. Agora ela tá funcionando, beleza. Vamos ver se ela tá funcionando mesmo. Ativar aqui, né? É! Está funcionando, moleque! Bom, galera, ó. Coloquei aqui a... Eu troquei um pouco a posição das máquinas, certo? Tá cheio d'água. Beleza. Normal. E essa máquina finalmente tá funcionando. O que que acontece? Eu não sei por que diabo... Esse modpack aqui, eu tô usando um modpack chamado Minecraft Ultimate Reload, tá ligado? Ele é um relançamento do Minecraft Reload. Que era um modpack bem antigo. No caso, foi um modpack que eu usei pra fazer a Minecraft 2. E aí, como eu fazia muito tempo que eu não jogava Minecraft... Perguntando pros amigos meus, eles recomendaram o modpack que eu ia me sentir em casa, tá ligado? Que eu falava, bom, esse modpack aqui eu já joguei na versão 1.4, né? Não deve mudar muito pra agora. E aí eles recomendaram essa versão. Esse modpack, justamente esse, né? Pra mim poder... Passar... Aqui. Pra mim poder... Voltar... Lembrar como que era. Tive que trocar aqui, galera. Porque eu arranquei o Forrester. Tentando corrigir o problema, eu arranquei o Forrester. Mas nem era o Forrester. E aí... Eu falei, bom, é uma boa ideia, né, mano? Pra mim voltar a mexer com os mods que... Eu sabia mexer e por muito tempo eu fiquei sem jogar Minecraft. E de repente eu não sabia mais. Então eu voltei com o modpack que eu já tinha jogado. Só que na versão atual. E esse modpack, ele é a bosta. Certo? Pra comer de conversa... É uma grande cocô. Porque ele tem um monte de modificação. Um monte de craft travado, galera. Travado. Que você não consegue fazer nada, tá ligado? E aí o que acontece? Eu devia ter tirado esses craft travados no começo da série. Não tirei. Deixei passar. Né? Falei, não. Vou ter que jogar a experiência do jeito que é, né? E aí agora ele me deu complicações. Uma dessas configurações tava travando essa máquina aqui. Não deixava essa máquina funcionar nem por uma misericórdia. O que que eu fiz? Peguei esse mod. Depois de quebrar a cabeça, bastante. Eu peguei esse mod e instalei ele numa instância nova. Só ele, só. E o Ford, mais nada. E ele funcionou perfeitamente. Aí eu falei, bom. Deve ser algum mod. Comecei a tirar mod pra ver o que era. Não achei. Aí fui pras configurações. Foi só tirar as configurações que estavam no mod pack feita pelos caras do FTB, né? Que aí o mod passou a funcionar. Certo? Isso foi a odisseia pra fazer essa maquininha pegar. Agora já era. Agora a gente precisa fazer mais uma dela. Fazer mais uma aqui. Fazer mais uma aqui. Fazer umas duas ou três dela. Por quê? Porque muito do que a gente vai usar é ela que faz. Como, ó, o hidroclóric, por exemplo. Ó, esse hidro... É tudo ela que faz, tá vendo? Hidroxide. Entendeu? A gente tem que fazer, por exemplo, esse cara aqui. Certo? Trazer pra cá pra ele fazer o hidroflúric. Bom, galera. Agora a gente vai começar a produção mesmo, ó. Já coloquei aqui uns granite pra fazer aqui, ó. Tá fazendo um fluorite shard. Certo? Coloquei aqui uns granitinhos aqui, ó. Aqui, filézinho. Agora eu tô manjando. E aqui a gente tá fazendo... Por que que não tá indo pros outros? Fazer, mano. Fluoride, fluoride. Eu fiz ali um... Um negócio de... De energia aqui, ó. Mas eu acho que não vou usar, não, velho. Eu não vou usar, não. Não tem um labor? Eu vou botar esse aqui mesmo. Por que que eu não vou usar? Porque a energia desse cara aqui é redstone, tá ligado? É facinho fazer. E a gente não tem muito... A gente não tem muito o que fazer com o redstone agora. Então é facinho, é de boa. Beleza, galera? Logo, logo a Minecraft estará acabando. E a gente já tem uma outra série pronta. O modpack já está pronto. Eu só tô esperando a Minecraft faltar um ou dois vídeos pra começar a mandar vídeo da outra série. A outra série não vai ser de modpack técnico, tá? Ela vai ser mais voltada pra construção. Beleza? Modpack técnico a gente vai continuar com a Sky Factory 4. Também já tem outro modpack pra colocar com a Sky Factory 4 acabar. Que também tá perto de acabar a Sky Factory, certo? Acho que meio do mês a gente vai estar com duas séries terminando e duas séries estreando aqui no canal. Ambas de Minecraft. Se você gosta de Minecraft, mostra esse canal pra todos os seus amigos que também gostam de Minecraft, certo? Fala pra eles virem pro canal Nerd House. Se você gosta do meu canal, se você gosta dos meus vídeos, deixa aquele gostei, clica no like, se inscreve. Até vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.